É o DJ Pereira tocando em todas as quebradas Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia Já se perde na onda do funk, se esbalda na arena e na água Tu tá louca, 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 de lança, tá louca, de bala Tu tá louca, tu tá louca, de lança, tá louca, de bala Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia Já se perde na onda do funk, se esbalda na arena e na água Tu tá louca, duqueira, tu tá louca, de lança, tá louca, de bala Tu tá louca, duqueira, tu tá louca, de lança, tá louca, de bala Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia Já se perde na onda do funk, se esbalda na arena e na água Uma na casa da praia, de dia, dá uma baforada Outra na casa da praia, de noite, toma uma bala Uma dançando bastante, a outra quase parada Uma levando sua brisa, na onda, na arena e na água Tu tá louca, duqueira, tu tá louca, de lança, tá louca, de bala Tu tá louca, duqueira, tu tá louca, de lança, tá louca, de bala Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia Já se perde na onda do funk, se esbalda na arena e na água É o DJ Pereira, tocando em todas as quebradas Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia Já se perde na onda do funk, se esbalda na arena e na água Tu tá louca, duqueira, tá louca, de lança, tá louca, de bala Tu tá louca, duqueira, tu tá louca, de lança, tá louca, de bala Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia Já se perde na onda do funk, se esbalda na arena e na água Tu tá louca, duqueira, tá louca, de lança, tá louca, de bala Tu tá louca, duqueira, tu tá louca, de lança, tá louca, de bala Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia Já se perde na onda do funk, se esbalda na arena e na água Uma na casa da praia, de dia, dá uma baforada Outra na casa da praia, de noite, toma uma bala Uma dançando bastante e a outra quase parada Uma levando sua brisa na onda, na arena e na água Tu tá louca, duqueira, duqueira, tá louca, de lança, tá louca, de bala Tu tá louca, duqueira, duqueira, tá louca, de lança, tá louca, de bala Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia Já se perde na onda do funk, se esbalda na arena e na água Tchau Tchau